Para de filmar aí, Melo, para de filmar Não, fica quieta Não, calma gente Não, calma gente, que isso cara Vambora, vambora Vamos começar mais um vídeo aqui no canal Dos irmãos do Scribham, como você está acompanhando? Oi, estou bem Como você está, Júlia? Estou bem, estou bem Rapaziada, hoje o vídeo é Desafio, estou ficando louco Hoje é trollagem com Gabriel Escribham, galera Hoje, Carol e Júlia vão brigar Na frente do Gabriel Júlia, o lance é o seguinte Você vai ter que tratar mal a Carol na frente do Gabriel Preparada? Ele está lá tranquilo Ele não vai entender nada? Eu quero saber uma coisa Se o Gabriel vai defender a Carol E te confrontar Ou ele vai ficar tipo, gente, você para, não vamos brigar Eu acho que o Gabriel vai ficar Cara, para, para de brigar O Gabriel é desse Ele fica assim, calma, calma A gente não pode deixar o que fazer, gente É, tipo, cara, mora com, não, nada a ver, para Eu acho que o Gabriel vai ser mais passivo Em relação a, porque gente, vamos brigar Está um clima tão bom Vamos deixar assim Então, o Gabriel está lá na sala de jogos Está lá com os garotos lá dentro E você já acha que já podem chegar brigando? Sim A gente vai andando para lá e estamos brigando Olha, você já entra e tipo Ai, garota, não sei o que Entendeu? Eu falo, olha, fica quieto Aí a gente vai Já chega brigando Cara, eu acho Já chega, tacando fogo Eu acho que vocês têm que inventar algum motivo, bobo Qual pode ser o motivo? Não sei Eu acho que Vamos, ah Alguém pode ter pegado o último pedaço de pizza Não sei, alguma coisa Eu acho que pode ser Eu falo que a unha dela está feia Isso é muito bom Isso, fala que a cor da unha A cor da unha Verde não combina com você Eu acho que é isso Então, o motivo da briga é a cor de unha É isso A gente pensou em pegar um motivo bem Bem tosco O motivo de mulher é briga mesmo Exato, esse é ponto Então, fala só do meu cabelo também Eu não gostei dessa cor do cabelo É isso Não pode zoar, não liga não Você pode zoar a Bessa Rapaziada, antes de começar o vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Lembrando vocês que a gente está chegando A 2 milhões de inscritos E a gente conta muito com a ajuda de vocês E vai ter festa Então, ponto Vai ter Se inscrever pra gente fazer aula de festa Se vocês querem ver festa, então, ó Inscreve aí, ó E é isso Vamos embora começar essa trollagem Bora Então, já vamos começar a brigar E vamos chegar na sala de jogos É isso Chegou o momento Eles estão lá na sala de jogos A gente vai chegar e já vai começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí Não quero ver Eu quero ver Eu gritaria Não quero ver Não Não Mas eu acho que ficou nada a ver com você, cara Não, mas eu acho que ficou nada a ver com você, cara Não, mas eu não te pedi opinião Não, você não te pediu Como aqui, né? Conselho Mas eu não tenho nada a ver com você Não, eu acho que ficou nada a ver com você Nada a ver com você, cara Vocês conseguiram gravar o vídeo lá? Cara, eu estava gravando o vídeo lá Só que aí começou uma... Não, mas quem que você achou da unha dela? Ué, nenhuma da cor. Ô, Chico? Tipo assim, ela sabe aquele negócio de coloração pessoal, sabe? Não é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Mas verde é a cor do momento, pô. Não, não, não. Tá subindo na moda. Opinião, opinião. Ah, mas porque vocês começaram com essa parada? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quem que você achou da unha dela? Feia, né? Tipo, verde. Obrigada, Daniela. Não, não, nada a ver, cara. A Julia não gostou da unha dela. A Julia não gostou da unha dela. Eu acho assim. Eu gosto dessa cor assim. Então eu acho assim. Olha a sua. Você fez essa simplesinha? Pra você ver na moda, ó. Florida, carnaval. Ah, porque vocês tão brigando sobre isso, cada um. Não, a gente tem que ver o cabelo. Não, a gente tem que ver o cabelo. Não, a gente tem que ver o cabelo. Ah, pelo amor de Deus. Não, tem incêndio. Calma aí, gente. Ó, a um tunel é o que? A um tunel é o cabelo. O que? É um tunel. Não tem que ver o cabelo. Tá, mas... É a gente, ó. É da moda. Tá, o meu também, ó. Tem que ver a moda. Um loirão desse aqui é a moda. Não, ainda, ela é linda, Julia. Não, mas... Meu cabelo também. Ela falou só da unha, você viu, né? Ela falou... Acabou de falar do cabelo, pô. Falei do cabelo também. O cabelo dela é maravilhoso. Real são muito mais o loiro, né? Eu não acho. Sim. Eu acho. Eles estão quietos. Eu acho que com certeza que estão muito quietos. O que vocês acham? Eu não quero ficar louco perto de Deus. Tá feio, tá feio, caralho. Cara, vamos... Não. Não, o feio tá feio. Tá feio, tá feio. Não, o feio tá você falando... Tá, vamos mudar esse assunto na moral. Opinião de namorado, pô. Opinião de namorado, pô. Opinião de namorado, pô. Tem que falar que vai tá bonito. Ó, tá bom. Ó, opa lá. Mas tá realmente bonito. Ó, a opinião é a gente vai dar pra si, né? A gente vai ser sincera. A gente vai ser sincera. Vai, tá feio. Não precisa disso. Eu sou sincero, você sabe. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu sempre falo que tá bonito. É que tá feio. Ah, tá feio, né? Ela tem uma cetona aí, sei lá, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ela tem vez. Ela tá, ela quer pintar com essa cor. Não, pô, pô. Pera aí, não vou mandar uma vez. Não, não vou mandar uma vez. Ela tá aqui brigando com a Carol do nada, pô. Não, não pode me mudar. Eu acho que... Eu já... Sabe o que a minha aconteceu com ela? Ela tem uma mentida pra apertar o resto da unha. Tô metade da unha. Tô só metade da unha. Olha só minha unha. Maravilhosa. Não, maravilhosa do nada, cara. Mas tipo assim, eu acho que nada a ver vocês começarem a brigar desse jeito. E tipo, vocês ficarem filmando o negócio. Nada a ver. Nada a ver vocês tá te metendo. Não, hein? Tá louco? Não, eu acho que... Nada a ver vocês ficar... Cara, mas é isso. Pô, é. Cara, mas é Vinícius. Dá pra você falar também? Vai, me ajuda, cara. Cara, eu tô achando feio vocês ficarem brigando, né? Mas vocês vão fazer sofrer. Ele quer ela. Todo mundo. Ele quer, sabe? Não, eu tô entendendo. Não, eu tô entendendo. Não, eu tô entendendo. Não, não precisa. Tira a polícia. Ele quer ganhar, amanhã eu vou sofrer. Ganhar o quê? Vai, ajuda ele. Vai, ajuda ele. Vai, ajuda ele. Me ajuda, cara. Quem tá rolando. Eu vou pegar a raquete. Não, não. Amor, vou, vamos parar. Gente, né? Eu tive a primeira hora do vídeo, jogando o pique-pom. Só falou assim, não sei que meu idoso é feio. Não. Vai pegar a defesa da raquete. Vai pegar a defesa da raquete. Vai pegar a defesa da raquete. Eu queria te mandar uma foto assim. Ei, você gostou da minha unha? Não, eu não quero te sentir sobre unha, cara. Eu não quero te sentir sobre unha, não. Eu não quero te sentir sobre unha, cara. Eu já fiz uma piloninha. Vocês chegaram a gravar o vídeo que vocês queriam gravar lá? Ah, Gabriel, pelo amor de Deus. Ah, Fran. Não. Tá me defendendo. O que é isso, cara? Tá me defendendo, gente. Ela tá pedindo o quê? Vou gravar o vídeo com ela. Ela tá falando aí do meu cabelo. Ah, se enxerra, né? Tá feio, ué. Tá feio, cara. Tá feio, tem que falar, ué. Não, não. O cara tá chorando, cara. O que que você fez, cara? O que que eu fiz? A Carol tá chorando, cara. Por que que esse celular não fez? Não. Amor, volta aqui. Gente. Não, não, não. A Carol tá chorando, cara. A Carol tá chorando, cara. Ela resolveu, ela resolveu. Caraca, cara. Para de filmar aí, Gabriel. Para de filmar. Não, fica quieta. Não, calma aí. Calma aí. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Que isso, cara. Morro. Calma, calma. Poxa. Calma. Ô, Julia, dá uma aula, cara. Que você tá fazendo isso, cara. Ela não te fez nada. Ela tá louco. Eu, como no meu lugar de amigo, assim, deveria avisar. A flor tá feita. Bonita. Gabriel, Gabriel. Calma, cara lá. Toca, Júlio. Calma, calma. Eu acho que isso. Realidade, sabe? Bateiro, sabe? Não, amor. Vamos sair daqui. Deixa eles conversando aí. Peraí, peraí. Júlio, Júlio. Nada a ver isso, cara. Não, acho que ela tinha que ir embora. Eu não vou gravar vídeo com essa garota. Pessoal, mas tá feio. Tira aí. Deixa eles conversando. Deixa eles parar. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Eu não gravo vídeo com ela, não. Vamos sair daqui. Gabriel, o Gabriel tá muito bolado. Ai, a gente não sabe. A Carol e a Júlia estão trolando o Gabriel. Brigando na pele. Não, não. 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 Ele vai embora. Faz uma trollagem, tá? Amiga, agora você fala que a vida realmente tá feia. É, eu tô na pele também. É uma brincadeira. É porque eu tava tentando a paz iguanha que a gente todo mundo tá feia. Não, não. Não, não. Entra um lado. Entra um lado, hein, também. Não, eu falo assim. Ah, eu também, que o Gabriel tá meio estranho mesmo. Caraca, a corpinha. Chama aí. Fala que a gente já resolveu. Aí eu vou ficar quieta e me fala a você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, Gabriel, Carol. Olha só. Pô, mano, nada a ver, cara. O que que ela fez, cara? Nada, ela começa a brilhar com a Carol, cara. Mano, mas era a opinião dela, mano. Que opinião dela? Tu não vai falar opinião, cara, de unha. Nada a ver. Mano, olha só. É, eu tentei conversar com ela lá. Mano, eu tentei conversar com ela lá, cara. E aí ela veio pra parar, mano. Ela falou que vai parar? Falou que vai parar. Você vai aceitar as desculpas dela? Não, não. Vamos lá, vamos lá conversar com ela. Mano, nada a ver isso, cara. Eu não quero mais gravar com ela, não. Você vai falar, ô, Júlia, você vai parar? A Júlia vai pedir desculpa. Ela falou que vai pedir desculpa. Você vai pedir? É que a gente tem um consenso aqui, né? Não, tem consenso, cara. É porque assim, se for pra gravar, tipo... Era o que ela tava falando explicando pra gente. Se for pra gravar, não bate a tempo. Tava um padrão igual, então pelo menos, que esteja apresentável. Não, a fez? Agora você vai falar dela. Quando você tava agora... Não, não é. Mas é que ela trouxe... Não, não é. Mas é que ela trouxe um argumento. Não, é que ela trouxe um argumento. Claro, eu falei, tá. Então, tudo bem. Se é pra gravar, ela vai analisar o que tá bom. Eu não achei que era... Tem que gravar com a Júlia, cara. Eu achei que ela ia pedir desculpa. Não, ela falou que ia pedir desculpa. É que assim, ela tá de rosa, põe a beijo. É que eu fiquei na casa de uma televisão. Eu sabia que ela ia... Eu não tinha esquecido. Pô, mas parada que ela vai te gravar, negócio de boa aqui. Vocês tão transformando numa briga, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá nem pra postar esse vídeo. Não dá nem pra postar esse vídeo. Dá nem pra postar... Opinião de mulher agora. O que você achou? Deixa a imagem perto, Carol. O que você acha da mãe dela? Tira que a gente tira. Vai. Melhor. Mentira. Agora você tá ficando com a Júlia. Você vai ficar doente. Não, eu não tô conversando antes de cá. Você vai bater em mim. Sim, foi assim, né? É o... Né? Porque, ó... A dela tá tipo, tá nude. Ela tá de branco, de preto. Nude. Nude. É a metade prismática com a tinta. Acabou, tinta. É de slime, olha. Mas tá bonita, pelo menos. Pronto. Tá dominando com o branco da minha roupa. Com o branco da roupa dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Com o branco da roupa dela. Não, eu acho que sim. Aqui, ó. Com o branco da roupa dela. É, eu acho que uma coisa... Aqui, ó. Com o branco da roupa dela. Caraca. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode falar pro Gabriel também. É que a gente pode gravar um vídeo de trollagem com ele, né? Verdade. Eu acho que uma coisa. Eu não vou gravar mais nada com vocês, cara. Mas o que a gente falar aqui? Esse vídeo é trollagem. Toma, filho! Mandamos muito, velho. Quantos caralhos? Eles já estavam acontecendo com eles aqui. Eu falei pro Gabriel que a gente já tava gravando um vlog, só que no caso é tudo trollagem. Foi tudo uma armação. Eu caiu direitinho. Eu pedi pra ele parar de gravar e não parou de gravar nenhum momento. Para de gravar aí, cara. De nada. Começou uma briga. Eu falei, pô, não vou nem postar esse vídeo. Eu falei assim, eu falei assim. Gabriel, a gente vai tá gravando um vlog lá direto. Todo mundo participando do vlog. Só que no caso é trollagem, galera. É trollagem. Eu falo e vocês, ó. Gabriel fala. Ai, eu sou a rainha da trollagem. Calma aí. 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 O nosso objetivo, o nosso objetivo era achar alguma coisa bem coxca sem esse ponto. Então, eu não consegui. Eu não consegui mais. Eu acho que o melhor professor falou assim, ah, seu cabelo, não sei o que. Que isso, cara. Mas que bom da drolagem. Deu certo. Gabriel caiu direitinho. E eles também. E eles também caíram. Foi um pombo. Acredito. E quietinho. Mas tá bom. Beijo pra vocês.